Oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais, oh, Minas Gerais. Para sua e nossa alegria, hoje tem mais um show na TVCBH em Sons de Minas. Nós apresentaremos uma dupla jovem de cantores, compositores, instrumentistas e vocalistas. E olha que eles vêm da nossa vizinha e querida Santa Luzia, Laco e João de Castro. De compositores, de cantores, já com um longo percurso percorrido, uma longa estrada percorrida. Acho que vão lá para dez anos que o Laco vai com sua viola, seu violão, sua cantoria, e suas composições, se apresentando com grandes artistas como Tia Anastácia, Barão Vermelho e Biquíni Cavadão. Ele integrou várias bandas como Estação 4, Arco da Veia, Los Sotos e Banda Cabana, com a qual gravou o single Diazé. Bom, Laco se apresenta hoje aqui em Sons de Minas, acompanhado do seu irmão, com quem faz dupla, de o João de Castro. Eles tocam pop rock, MPB, o João de Castro. Também já tocou em várias bandas, como Estação 4 e Arco da Veia. E é trumpetista e saxofonista. Pena que ele não tenha trazido esses instrumentos. No próximo programa, vou querer que ele venha aqui com o seu trumpet e seu sax, que são instrumentos hoje que a gente raramente vê ao vivo, ouve ao vivo. Bom, chega de muita conversa, vamos ouvir e ver a dupla Laco e João de Castro. Vocês começam com o quê? Então, a gente vai começar com uma canção nossa, que tem um cunho político, o nome dela é Se Liga Noel, e ela também faz uma brincadeira entre o sátiro e o político. A gente compôs essa música, deve ter uns cinco anos, quatro anos aí para trás, e condiz com a realidade de hoje ainda. Você é o Laco. Eu sou o Laco. De Castro é o carro. João de Castro. Laco de Castro. De Castro é para eu não me confundir. É, meu camarada, agora você não me engana durante muito tempo, não. Essa música que você vai cantar agora, eu já ouvi aqui na TVC. Adorei, você já vê aqui em outro programa, fazendo parte de uma banda, não é verdade? Isso, eu vim em parte fazendo de... Maravilhosa a composição. Então, vamos ouvir essa composição sua. Isso, o nome dela é Se Liga Noel. Viva Noel. Do meu irmão João de Castro, em parceria com Dinho Silva e Mirla Cristina. Hey Papai Noel, por que cê tá meio léu? Eu te pedi uma bicicleta, você me deu barquinho de papel. Mas, ei Papai Noel, eu sei que a grana tá difícil. O jeito é ir pra Brasília e também virar político. Descendo pela chaminé do Planalto Central. Planalto Central. Fazer catira com o presidente, com o Nicolau. Nicolau, Nicolau. Seu presente de Natal. Seu de seu, seu de seu. Devolva o que é meu. E não se iluda com o garotinho que faz greve de fome. Quero suvar, quero suvar. Vá pro plenário e pega sua pizza, se não os outros comem. Se você plantou a vida inteira e não colheu os seus frutos. Vá procurar o seu dinheiro no Valério Duto. Se liga, bom velhinho. Se tu virar fazendeiro. Fica esperto e abra o olho com o caseiro. Mas ei Papai Noel Vê se não fica mais Léo Se não cê vai voltar a cantar de gombel Ei Papai Noel Por que cê tá mei Léo Eu te pedi uma bicicleta Você me deu barquinho de papel Mas ei Papai Noel Eu sei que a grana tá difícil O jeito é ir pra Brasília E também virar político Descendo pela chaminé do Planalto Central Planalto Central Fazer catira com o presidente Com o Nicolau Nicolau, Nicolau Meu presente de Natal Seu de seu, seu de seu Devolva o que é meu E não se iluda com o garotinho Que faz greve de fone Suba, suba Vá pro plenário e pega sua pizza, se não os outros comem Se você plantou a vida inteira e não colheu seus frutos Vá procurar o seu dinheiro no valeroduto Se liga, bom velhinho Se tu virar fazendeiro Fica esperto e abra o olho com o caseiro Mas ei Papai Noel Vê se não fica mais Léo Se não cê vai voltar a cantar de engombel Se não cê vai voltar a cantar de engombel Se não cê vai voltar a cantar Muito bem Essa letra realmente é simplesmente fascinante pra mim Isso é uma resenha dos últimos acontecimentos no Brasil Olha só Preste atenção Fala do Nicolau Se lembra do Nicolau quem que é? Aquele que elameou a magistratura Porque como eu digo Uma laranja podre contamina todo um cesto de laranjas boas Eu só não concordo muito com essa letra É que se a grana tá curta vai ser política Política, meu filho Nem pra todos é muito rentável Eu acho que o Papai Noel sairia bem lá É, sairia, com certeza Mas a apresentação é ótima A melodia é muito boa A apresentação é muito boa Por favor, tira a mão da viola aí Eu tô vendo aí Acho que nosso cinegrafista já mostrou também Seu violão tem uma foto de um cidadão que eu conheço Me lembro muito bem dele Porque eu também tenho essa foto No meu escritório de trabalho Comandante Che Um dos meus ídolos Che Guevara Você conheceu a história Conhece a história dele Tá aí só por enfeite Ou você tem ele também como ídolo Eu não ando com nada aqui por enfeite Nada, né? Cheio de badulac aqui Mas nada tem enfeite Cada um tem um significado Ernesto Guevara, né? Che Guevara Foi um grande mártire Morreu tentando melhorar a vida Tentando e tal Tanto lá em Cuba Quanto em todos os lugares que ele passou Argentina, né? E escuta Você fala, canta, toca Bem o menino aqui também Pena que as expressões dele Ficaram meio ocultas pelo microfone no pedestal Mas eu tô aqui de perto Prestando atenção No sorriso Nos trajetos Do João de Castro Vamos ver se ele também fala Ô João Fala também Você tá nessa coisa aí na estrada também? Há quanto tempo? Então, eu estou há 13 anos Quase 14 anos na estrada já Né? Você vive de música? Vivo, hoje em dia sim De música? Fazendo shows? Sim Sempre em companhia do irmão? 90% 90% Só quando Uns 4 anos sem tocar junto E depois voltamos de novo aí Engraçado Eu tive um adulto aqui Que se apresentou Eles passaram 18 anos Separados Porque um foi para os Estados Unidos 18 anos eles voltaram Se uniram e voltaram melhores do que eram antes Você fala tudo Tem que ter isso mesmo É? Cada um amadurece o seu lado Entendeu? Ele brigava muito com você Você até parou Demais Ainda mais para ser irmão É, né? Convivência com o irmão não é fácil Mas na hora que Que eles formam a dupla Na hora que pegam o violão Que vem para a frente das câmeras Principalmente Se for Se forem as câmeras Da TVC BH A coisa muda de figura É show para valer Manda mais uma por favor Vamos mandar Agora a gente vai mandar um cover Do Bob Dylan Que é um cara também Que revolucionou Para caramba Na época dele, né? Manda mais uma por favor Mamãe, take this ballad Of me I can use that And more Scan dark To dark To see If you and knock You have stopped Knock, knock, 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 knock You have stopped Música Mama put my guns in the ground I can shoot them and more That long black cloudings clung down And few anarchy have stopped Knock, 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 you don't have a star Knock, 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 you don't have a star Laco e João de Castro Se apresentando em Sons de Minas na TVC BH Olá Laco e João Vamos fazer um rápido intervalo Para que vocês tenham pelo menos Possam pelo menos suspirar e dar uma descansadinha E nós, mas isso é muito rápido Já já nós voltaremos com mais umas apresentações Desta dupla maravilhosa Continuem conosco que já já voltaremos Oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais As drogas são uma armadilha Você sabe disso Seu filho não Converse com ele O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas Oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Mais um show em Sons de Minas na TVCBH Hoje com a apresentação da dupla Laco e João de Castro Amigos telespectadores, atenção, direção da TVCBH Laco e João de Castro, um recado para vocês Esse programa brevemente será ao vivo Porque aí nós podemos receber as homenagens Ou as críticas dos nossos telespectadores Via e-mail ou de outra forma Por enquanto o estúdio não comporta um auditório Mas uma pequena assistência é possível Nós podemos trazer, ou vocês podem trazer seus convidados Isso é projeto nosso também Falar em projeto Laco e João Algum projeto aí da dupla? Então, a gente está com um projeto agora Que a gente tinha há uns quatro anos atrás Que é uma banda que se chama Arco da Veia E que tocava pop rock A gente chegou até a abrir show do Tia Anastácia Do Barão Vermelho Eu e meu irmão fazíamos guitarras e backing vocal nessa banda E agora a gente voltou com essa banda Só tocando anos 80 agora Aí nós dois nos vocais 80 nacional É, 80 nacional Aí nós dois nos vocais e dividindo violões Nossa senhora, o dia que vocês voltarem Passar de anos 80 para anos 50, anos 60 Pode contar com minha presença em qualquer show Mas 80 já está de bom tamanho Nos traz recordações assim, inesquecíveis Aí o mais legal é que cada um Quando a gente separou esse tempo, né? Nesses quatro anos Aí ele teve os projetos dele Acompanhou alguns artistas, né? Que ele pode falar melhor aí Igual o caso com o Márcio Granata e Carolina Lintz A gente fez um projeto lá no Palácio das Artes Um projeto todo autoral E umas viagens também para o interior Com cantores como Jander Ávila O percussionista Wilson Molodé A gente deu uma girada pelo interior também Pois é, mas aí nós vamos ter Estamos mostrando aí os telefones de contato E-mail aí Para quem quiser contratar a dupla Para algum show Vocês cantam aqui em Santa Luzia Ou em qualquer lugar Qualquer lugar que chamar a gente tem Chamou, está na estrada Batizado, velório, qualquer coisa Velório também Agora, brevemente, olha lá Porque aqui em Belo Horizonte Olha só, nós somos conservadores Já estamos tendo velório aí Onde é servido Onde é servido o champanhe O uísque Eu nunca fui lá Nunca fui nem convidado Não quero ir Nem como protagonista principal da coisa Mas de repente Eles podem oferecer um show Por que não? Porque fica só chorando Ou contando piadas Num velório Nada para agradar Ao falecido Como aos presentes Que é uma boa música Então tá Aqui nós não estamos em Belo Horizonte Nós estamos com muita alegria Aqui tem um Consta aqui Chegou o meu conhecimento Tem aqui Um relatório da produção Que uma das músicas De maior repercussão De vocês É Diazê Não é isso? Diazê Diazê Eu gravei Com a banda Cabana Que é uma banda aqui de BH Da banda Da qual eu fiz parte Por um tempo Eu gravei essa música Com banda e tudo mais E eu faço ela em Barzinhos Também com meu irmão E essa música Tá tocando em rádios De Santa Luzia E de Belo Horizonte E tá tendo uma repercussão legal Da galera Tô doido pra ficar um dia só Pra ver como é que nasce o sol Tô doido pra ficar um dia zen Tô doido pra ficar um dia zen Chega de trabalho todo dia Quero descansar nessa semana O mundo gira e muda o dia a dia Tô perdendo algo bacana Tô doido pra ficar um dia só Pra ver como é que nasce o sol Tô doido pra ficar um dia zen Tô doido pra ficar um dia zen Vou subir a serra pra cantar Ficar relax, tranquilo numa boa E descer só depois que o sol raiar Não serei a mesma pessoa Não serei a mesma pessoa Tô doido pra ficar um dia só Pra ver como é que nasce o sol Tô doido pra ficar um dia zen Tô doido pra ficar um dia zen Tô doido pra ficar um dia só Pra ver como é que nasce o sol Tô doido pra ficar um dia zen Relax 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 Márcio e João de Castro em Sons e Minas, na TVC-BH, o canal da comunidade. De canal 13 da Oi, canal 6 da NET, pode ser vista a nossa programação em qualquer parte do mundo, através do nosso site www.tvcbh.com.br. Rapaz, o de Castro me surpreendeu agora no final dessa apresentação, cantando, tocando e assobiando. Não, assobiando ele não estava fazendo ao mesmo tempo, mas não deve ser fácil. Eu queria ver se você comia uma banana e assobiar. Chupacana e assobiar ao mesmo tempo, né? Chupacana e assobiar é bom, é mole, como dizem vocês mais jovens. Muito bem, bonita a apresentação e vamos brindar mais, um pouco mais os nossos telespectadores, agora com a mensagem que vocês quiserem dirigir aos telespectadores, convites, música. Bacana. Quem quiser saber mais lá sobre a gente, tem um sitezinho que está sempre a nossa agenda lá, que é laco.art, contemudo, laco.tnb.art.com. Aí lá vai ter todos os detalhes, agenda, tem as músicas lá para download, tem tudo lá. Ok. A propósito, vocês já estão na estrada há muito tempo, já tem algum CD rodando por aí, ou como é que é, ou em produção? Então, eu tenho um projeto solo com músicas autorais em produção, né? Estou em processo de gravação. O meu irmão já gravou algumas canções dele também de um projeto solo, né? Tem mais vindo por aí também, para o pessoal conhecer. E a gente, em dupla, a gente já tem algumas musiquinhas, assim, em dupla também, gravado mesmo ao vivo, gravado em bares. Tem alguns vídeos no YouTube, se a galera quiser ver também. E agora vai ter esse programa, essa apresentação no YouTube, no nosso site, www.tvcbh.com.br. Pode ser colocado no site de vocês, do amigo, das namoradas, se tiverem, das esposas, das irmãs, né? Vamos esparramar isso aí, porque, para mostrar que esse é o propósito desse programa, mostrar os valores de Minas. Eu fico muito satisfeito ao aparecer, ao apresentar aqui convidados, artistas, que, de onde vocês são? Daqui de Santa Nuzia, olha só, eu não conhecia. Por que não conhecia? Porque por falta de espaço nas grandes emissoras de televisão, falta de oportunidade da gente, falta de divulgação. Esse é o propósito de Sons de Minas. E, a propósito, se você cantou, compositor, declamador, quiser participar do nosso programa, é só ligar para a gente. Nosso telefone, nosso site está por aí. Nós ainda temos tempo, produção, para mais uma música com João de Castro e Laco. O Laco é aquele, João de Castro é o de Castro. O meu filho, quando a câmara está aberta e está distante, também parece que você está com a camisa do Cruzeiro. Ela chega aqui, aos meus olhos, como ao sul. Isso é só impressão minha ou vontade minha que você tivesse com a camisa do Cruzeiro? É, também pode ser vontade, né? Mas, com todo respeito, a torcida atlanticana que está aí nos vendo. Vamos lá? Vamos. Agora, João de Castro vai levar uma canção dele que também condiz muito com o programa. É uma homenagem que a gente fez a Minas Gerais, eu e um parceiro, Tiago Nonato. A música se chama Minas. Minas de tantas riquezas Água viva, montanha de sonhos Teu solo é fértil, teu povo é humilde Eu canto pra ti, oh minha minas Pois quem te conhece não esquece jamais Eu canto pra ti, oh minha minas Pois quem te conhece não esquece jamais Tua simples liberdade Mesmo ainda que tardia É as minas de amor, é as minas de amar Você me transporta, você me fascina Mesmo sem ter o mar Você me transporta, você me fascina Meu sustento é seu luar Ao artesão, vida longa, magia em sua mar e a fumaça Ao branco e vermelho em teu leito perfeito Onde tudo me leva a você Ao branco e vermelho em teu leito perfeito Onde tudo me leva a você Passeando por suas encostas Me contenho, mas abro um sorriso Ao ver tanto ouro, ao ver tantos Sintos naufragados no São Francisco Ao ver tanto ouro, ao ver tanto mito No vapor do velho Chico Ouro preto, Mariana O levar de Patinga Santa Luzia, Lagoa Santa Serra do Simbó Escravos fazendo folia em diamantina Três Marias Buscando na rota do ouro Um tesouro de sangue e suor Buscando na rota do ouro Pois quem te conhece não esquece jamais Tua simples liberdade Mesmo ainda que tardia As minas de amor, as minas de amar Você me transporta, você me fascina Mesmo sem ter o mar Você me transporta, você me fascina Meu sustento é seu luar Você me transporta, você me fascina Meu sustento é seu luar 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 Mais um grande show aqui na TVCBH em Sons de Minas Apresentação de Laco e João de Castro Maravilhosa apresentação Infelizmente o nosso tempo acabou Eu quero agradecer a participação de vocês A audiência dos nossos telespectadores Insistir, convidar para que vocês prestigiem os artistas de Minas Nós temos muitos bons artistas aqui E essa dupla é a prova disso Ao finalizar esse programa Eu gostaria que vocês Terminassem aqui a nossa apresentação O nosso programa Com um refrão, uns acordes Aquela primeira música que vocês tocaram A do Noel, hein? Não vai dar para a música toda Só fazer uma correçãozinha aqui do site Eu falei o site É laco.tnb.arte.br Não se preocupe Porque ele vai estar na tela Ok? Então, tchau para vocês Fiquem aí com os acordes finais De João de Castro e Laco Ei, Papai Noel Por que cê tá meileu? Eu te pedi uma bicicleta Você me deu barquinho de papel Mas ei, Papai Noel Eu sei que a grana tá difícil O jeito é ir pra Brasília E também virar político Descendo pela chaminé do Planalto Central Planalto Central Fazer catira com o presidente Com o Nicolau